Olha, pessoal, vocês têm acompanhado o noticiário que o governo federal está anunciando o chamado Auxílio Brasil. Inclusive, aprovou aqui na Câmara a PEC do calote para pagar o Auxílio Brasil. Acabou com o Auxílio Emergencial e acabou com o Bolsa Família. Eu vou passar agora para vocês uma informação que vocês não sabem. Primeiro, com esse processo todo, foram excluídos 22 milhões de famílias no Brasil. E no estado do Acre, 79 mil pessoas foram excluídas. Então essa é a verdade sobre o chamado Auxílio Brasil. Eu quero saber agora como é que vão ficar essas pessoas que agora não vão ter renda nenhuma para sobreviver com a criação desse programa, que na verdade é um programa eleitoreiro e que na verdade está excluindo o povo do Acre e também o povo do Brasil.